Olá pessoal, estamos aí, hein? Mais uma vez. Dessa vez nós estamos aqui em um parque em Kenzei, Tóquio, no Japão. E eu quero mostrar pra vocês que nós estamos aqui nesse lago. É um lago tradicional dentro de um parque típico tradicional japonês. E eu estou abismado com o tamanho dos peixes aqui nesse parque, gente. Olha só que fantástico. Tem essa senhora que está aqui alimentando os peixes. E realmente é cada bicho enorme, cada bichão, cada peixe. Olha só o tamanho da boca desses bichos, gente. Tem uma tartaruga aqui também. Tem uma tartarugazinha aqui também, se alimentando. E é incrível, é incrível. É cada peixe enorme. Chega a assustar o tamanho da boca deles. Olha só. Se tiver que pegar, você pega até com a mão um bicho desse aqui. Mas é muito, gente. Fantástico. Então é isso aí. Aqui é um parque kinkenzei tradicional aqui no Japão. Em Tóquio. Em Tóquio. É isso aí, pessoal. Valeu.